4 treinos pra ganhar muita resistência na corrida. Fala galera corredor, chegando com mais um vídeo, chegando com mais conteúdo sobre corrida inteligente pra você que me acompanha aqui no canal do YouTube. E o papo de hoje é com você que quer escalar a distância na corrida, sair de 5 pra 10, sair de 10 pra 21 ou de 21 pra 42, tá bom? Você também que tá iniciando aí e deseja correr os seus primeiros 5K, esse conteúdo é totalmente voltado pra você. Eu quero te passar aqui as dinâmicas de resistência, é o que você tem que fazer de fato ali na sua semana pra que você possa estar melhorando o seu fôlego, a sua respiração, estar trabalhando a sua resistência e tá aí, como eu já falei, escalando distância, certinho? Antes de iniciar o conteúdo, só quero te pedir o seguinte, na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar o link, tá bom, desse conteúdo. Pega esse link e divulga lá no seu grupo de WhatsApp de corrida que tem a galera pra que mais pessoas possam se beneficiar com esse conteúdo aqui que é bastante relevante, certinho? E aí, o primeiro tópico do nosso conteúdo, já iniciando de fato, é o seguinte, não faça isso. E eu quero trazer esse print aqui pra você de uma conversa que eu tava tendo com uma seguidora. Observe aí o tipo de treino que ela faz, certo? Buscando ter mais resistência. Então ela falou que o desejo dela era conquistar os 10K, só que fazendo esse tipo de treino somente fica muito complicado. Vocês podem perceber aí na mensagem que ela faz basicamente fartlek durante a semana e no fim de semana ela faz o treino longo. O treino longo tá até correto dentro da estratégia pra ganhar resistência, só que esse fartlek não tem muito sentido. Fartlek é um tipo de treino que nós fazemos no sentido de ganhar mais velocidade. Então a gente pode perceber que ela tá executando uma dinâmica errada, não tem uma variação de estímulo dentro da semana dela, tá? E ela não tá seguindo de fato a estratégia de resistência. Então assim, se você quer de fato melhorar sua resistência na corrida, você não pode seguir esse tipo de erro, você não pode fazer isso, tá? E aí já entrando com o segundo tópico aqui do conteúdo, o que é que você precisa fazer de fato seguir esses quatro tipos de treino? Então esses treinos aqui, eles compõem a base da estratégia de resistência. Eu vou falar rapidamente cada um deles e depois eu volto explicando e dando exemplo desse tipo de treino e nas mais variadas distâncias pra que você possa entender, beleza? Então vamos lá, o primeiro treino que você deve fazer pra trabalhar sua resistência seria o treino híbrido, que é um treino onde a gente combina corrida com exercícios funcionais. O segundo treino é o treino com variação de intensidade, certinho? O terceiro é o treino de ladeira e o quarto treino seria o treino longo, só que com foco no volume. Então voltando lá aquele print que eu trouxe no início, você percebe que aquela seguidora, ela até faz o treino longo. Mas será que é de fato voltado pro volume ou pra intensidade? Existe uma diferença nisso daí, certinho? Então vou lá, vou explicar agora cada um desse tipo de treino pra você entender na prática como eles funcionam. O treino híbrido, ele de certa forma representa a base da estratégia de resistência. Por quê? Você vai combinar corrida com exercícios funcionais. Esses exercícios funcionais, eles têm o objetivo de fato de fortalecer seu corpo. Então o processo de resistência é um processo onde você vai trabalhar muito com o volume de corrida. Você vai aumentar o seu volume de corrida. Então o seu corpo, ele precisa estar fortalecido, ele precisa estar com a base de corrida boa pra aguentar esse volume de treino, certinho? Então esse treino, tanto você trabalha a sua resistência quando você combina esses dois tipos de estímulo, a corrida seguido dos exercícios funcionais, e aí existem os exercícios específicos que você precisa fazer, como também esse tipo de treino, ele te ajuda no sentido de fortalecer seu corpo, certo? E aí um exemplo desse treino pra quem corre 5K, né? A pessoa pode fazer 30 minutos de corrida leve, depois 4 séries de 12 agachamentos, 12 apoios, certinho, e 30 segundos de preencha frontal. Então assim é um treino bem básico, onde você vai trabalhar membro superior, inferior e a região abdominal, o seu piloto de tentação, e você vai estar combinando esses dois estímulos, tanto a corrida quanto o exercício funcional. E aí, como eu disse, tanto trabalhando o seu fôlego, né? A sua parte cardiovascular, como também fortalecendo o seu corpo, certo? O segundo treino, ele é um treino um pouco mais simples, né? Na sua montagem, que seria o treino com variação de intensidade, só que a intenção dele, de fato, é trabalhar também a sua parte cardiovascular. Então seria o seguinte, na prática, aqui, um treino com variação de intensidade, pra quem corre 10K, a pessoa vai fazer ali 50 minutos de corrida, sendo que nos 10 minutos iniciais e nos 10 minutos finais, ela tem que correr no ritmo moderado, um ritmo acima da corrida leve. Então esse tipo de treino, ele também promove o ganho de resistência, certo? Como eu falei, ele é um treino mais simples, né? Não tão simples de executar, dependendo ali do pace moderado que você vai colocar, mas assim, trabalhe muito a sua resistência, gera um ganho significativo nesse sentido do controle do fôlego e do controle da respiração. Então fica a explicação do treino e também um exemplo. O nosso terceiro treino é um clássico, muita gente executa o treino de ladeira, só que sem estar nessa combinação aqui, sem estar, né, combinando com esses outros estilos. Então o treino aqui de ladeira, pra quem corre 21KM, a pessoa pode fazer ali um treino de 15KM e dentro desse intervalo de 15KM, subir e descer 10 vezes uma ladeira com um esforço ali de subida de 50 segundos. Então você percebe assim, é um treino que ele fica bem intenso, certo? E ele vai permitir que você escale distância, assim, pros 18, pros 21, se você fizer de uma forma bacana. Lembrando que o treino de ladeira, você precisa de um fortalecimento um pouco mais apurado. Depois que você executa ele, você também precisa de um descanso um pouco mais apurado. E, colocando aqui um parêntese bem bacana, dá uma olhadinha também, né, tenha atenção com relação à panturrilha. O treino de ladeira, ele sobrecarrega muito a sua região da panturrilha. Então esse tipo de treino é bacana você fazer um aquecimento, um alongamento um pouco mais específico, focando nessa parte aí do seu corpo, certo? Se você quer de fato executar bem e ter os ganhos de resistência que esse tipo de treino promove. E aí o nosso quarto treino seria o treino longo, né? Aquele estímulo mais longo que você vai ter em sua semana, certo? E aí eu não vou entrar aqui naquela polêmica. Ah, 5km não é treino longo, 10km não é longo, longo é 25, 30, não vai por aí, tá bom? O iniciante, o treino longo dele pode ser 15 minutos correndo de forma contínua. Como eu falei, o que é que caracteriza o treino longo? O estímulo mais longo de corrida que a pessoa vai ter na semana, certo? E nesse treino aqui a gente foca no volume, então você esquece intensidade, você esquece velocidade. Quando a gente fala em ganho de velocidade, melhorar o pace, Aí o treino longo ele vai ser voltado para a intensidade, mas nesse caso aqui voltado para o volume. Então galera, basicamente esses são os 4 treinos que você deve executar em sua semana quando você quer ter o ganho de resistência. E aí como eu falei, não adianta você executar o treino de ladeira se você não faz de variação de intensidade. Não adianta você executar o treino híbrido se você não faz o treino longo com volume. Então você precisa de uma estruturação, você precisa de uma organização bacana dessas dinâmicas para que de fato elas possam funcionar em conjunto, certo? E se você ficou comigo até o final do vídeo e você quer de verdade melhorar a sua resistência, dá uma olhada aqui que eu tenho uma planilha específica para isso. Dentro desse material aqui você vai ter acesso a 30 treinos. Os treinos são todas essas dinâmicas que eu expliquei aqui no vídeo. Tudo já montado, tudo bem detalhado. Você tem acesso a rotina de mobilidade articular. Então aquilo que eu te falei para o treino de ladeira, para você fazer um aquecimento um pouco mais especial, tem também dentro do material e você tem acesso a alguns bônus bem bacanas. Se você quer saber o valor dessa planilha e mais informações, confere primeiro o comentário. Eu vou deixar um link fixado lá. É só clicar e você vai entender todos os pontos dessa planilha de resistência. Tem os resultados de quem está aplicando a estratégia e está sim evoluindo de forma absurda. Teve um aluno que em apenas dois meses ele saiu dos 5K para os 15KM sem lesão, sem dor, só seguindo essa estratégia da planilha de resistência. Então espero que você tenha gostado do conteúdo. Se quiser saber mais sobre a planilha de treino, primeiro comentário fixado. Veja lá o link. Valeu, tamo junto.